Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, hoje 16 de maio nós estamos dentro da novena de Pentecostes. Quinta-feira, um dia apropriado para a nossa adoração a Jesus Eucarístico. Algo extraordinário para nós como católicos. Esse amor a Nosso Senhor na Eucaristia. Cristo está na hóstia consagrada, em corpo, sangue, alma e divindade. Daí não termos problemas de comungar somente a hóstia. Muitas pessoas questionam por que na Igreja Católica se comunga só a hóstia. Porque nós cremos que Jesus está igualmente na hóstia, igualmente no vinho, consagrados, como determinou o concílio de Trento. Então, basta que a gente comungue a hóstia e todo o ser de Cristo é acolhido dentro do nosso ser humano, tão material, tão pequeno e tão pobre. E Jesus vem nos enobrecer com a Santíssima Eucaristia. E Nosso Senhor quis que a sua presença perpetuasse entre nós de forma sacramental. Daí a importância que a Igreja nutre pela adoração a Jesus Eucarístico. A adoração a Cristo no Sacrário, ao Cristo hóstia, presente nesse pedaço de pão tão pobre, assim como Cristo também se revestiu da pobreza e da humildade, para nos resgatar a partir de nós mesmos, da nossa miséria, do nosso drama, para alcançarmos a luz que vem do alto. Nossa adoração hoje pelos nossos irmãos sofridos do Rio Grande do Sul, que não podemos esquecer, é uma tragédia que ainda vai demorar tempo, demandar tempo e muito trabalho para ser amenizada. Que a graça do bom Deus, pelo poder da nossa adoração, alcance o coração dos que sofrem, para que não percam a alegria e a esperança em Cristo. Contemplemos no dia de hoje, dentro da novena do Divino Espírito Santo, o dom da piedade, como um modo divino para o relacionamento com Deus e com os irmãos, tomando este relacionamento profundo e perfeito, transformando-o em um amor comunicante. O dom da piedade restabelece com perfeição nossas relações com Deus. Recebemos um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, nos ensina São Paulo, que significa Pai, Pai pequeno. Por este dom, o Espírito Santo nos afirma e nos convence que Deus é Pai e nos faz chegar à experiência pessoal do amor paterno de Deus. que pela graça do Espírito Santo, o dom da piedade venha habitar em nossos corações para possuir e santificar todos os nossos afetos. Este dom é muito importante, pois ele vai acrisolando no coração do crente o amor, o afeto por Deus. A reverência, o respeito que nós devemos ter para com Deus é fomentado pelo dom da piedade. As pessoas dizem Ah, padre fulano celebra a missa piedosamente. E a gente percebe isso quando você vai à missa, você percebe se o padre está celebrando com piedade, com afeto ao bom Deus o mistério da Eucaristia. Não só o sacramento da Eucaristia, mas nós sacerdotes precisamos nos revestir desse dom de piedade em todos os sacramentos que oficiamos. não podemos oficiar os sacramentos, inclusive o sacramento do matrimônio, do batismo, com o rosto amarrado, com a tristeza no coração. O sacerdote não pode subir ao altar de Deus com o coração trancado e fechado. Por isso a igreja recomenda que a gente reze antes de começar a Santa Missa. O padre precisa rezar antes, chegar um tempinho mais adequado na sacristia, visitar o Santíssimo, ou mesmo na sacristia, fazer orações interiores, silenciosas, de preparação para este momento de subir ao altar para oficiar a liturgia da Eucaristia, do batismo, do casamento, enfim, nós precisamos ter a guarida do dom da piedade dentro do nosso coração, que desperta esse amor nosso por Deus. Esse respeito, esse carinho para com Deus e com as coisas santas de Deus. O altar é um lugar muito especial para nós sacerdotes. O zelo para com as alfaias, o zelo para com o cálice, com a patena, com as espécies consagradas do pão e do vinho. é um lugar abençoado, ricamente solenizado por nós, o missal, a cruz no altar, as velas. Tudo deve falar ao coração do sacerdote na linguagem do mistério. E quando nós, sacerdotes, absolvemos essa linguagem do mistério dentro de nós, nós, com maior propriedade, nos tornamos ali esta realidade visível pela fé da presença de Cristo, inclusive na pessoa do sacerdote. É muito triste quando um padre marcado por essas teologias estranhas dos nossos tempos ou pelas ideologias vai perdendo essa sensibilidade piedosa para com as coisas de Deus. É interessante que a paróquia que o padre é piedoso, o povo também tende a viver a piedade, o respeito, o zelo pelas coisas santas. Mas quando o sacerdote vai perdendo por causa do vazio desse tempo de pecado e de miséria que nós estamos vivendo, o zelo, o afeto pelas coisas de Deus, também o povo de Deus passa a ter essas insensibilidade para com as coisas santas. Aí eu vejo às vezes com preocupação certos exageros dos sacerdotes que querem inibir as pessoas de comungar de maneira piedosa, quer fazer uma liturgia enculturada, essa palavra é dolorosa, uma liturgia enculturada, uma liturgia que está cheia, preem, dessas coisas de cultura dos nossos tempos. Isso é errado. A liturgia da Igreja Santa Missa é maior do que tudo que nós temos nesse mundo porque é Cristo que se nos oferece na renovação do Calvário. que cada Missa representa para nós. Assim, nós vamos tomando esta consciência profunda do mistério da caridade divina por nós através da Santíssima Eucaristia. Que belo tesouro, que extraordinário momento na vida do católico a Santa Missa. Santa Missa é tudo, é o momento mais importante da vida da Igreja e da vida do sacerdote e da vida de todos nós. Mas o tempo do vazio, o tempo do paganismo tende a nos afastar da consciência da grandeza desses momentos que a liturgia nos oferece. portanto, com Santa Teresa digamos, amemos a Jesus e a nada mais. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje nos traz Hebreus 4,16 Aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. O trono da graça a centralidade desse trono da graça é o altar de Deus onde Cristo se nos oferece com toda a punjança do seu ser para nos configurar ao seu amor para sermos sinais da presença de Deus no mundo. São realidades tão bonitas tão profundas que marcam de maneira inexorável a nossa caminhada de católicos nesse mundo. Assim, dileto ouvinte, hoje se você for à missa vá um pouquinho antes para fazer adoração para se colocar aos pés do Senhor e clamar por esta unção de Deus na sua vida na vida da sua família clamar pela presença de Deus na vida de tantos que sofrem os desabrigados por quem nós estamos orando profundamente nesta novena do Divino Espírito Santo. Não deixe de orar pelos nossos irmãos sofridos, não deixe de colaborar na medida do possível com aqueles que perderam tudo e que depende da nossa ajuda, do nosso empenho cristão caritativo para socorrê-los em momentos ímpares como esse que estão vivendo. A força de Jesus eucarístico alimenta o coração do padre e o coração do povo. O sacerdote eucarístico faz a diferença na paróquia. O padre que ama a eucaristia, que ama a santa missa, a sua paróquia cresce. E como cresce? Como a Santíssima Eucaristia nos ajuda? Aqui em Formosa nós temos adoração perpétua na paróquia São Sebastião no bairro da Formosinha, onde você pode a qualquer hora do dia e da noite ter um momento pessoal com nosso Senhor em adoração. Não deixe de adorar, pois adorando esvaziando-se diante de Deus nós nos enriquecemos das Suas dádivas. Pai Santo Eterno Deus dai-nos a graça do dom da piedade. Nós queremos ser carinhosos com os Teus mistérios Senhor, com os Teus sinais. Enche-nos de paz e de luz e dai-nos um coração adorante para que adorando Teu Filho que pregado na cruz e molado por nós ressuscitado vivo entre nós quer se fazer presente na Eucaristia. Abençoa-nos e enriqueça-nos Senhor com estes dons. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada novena de Pentecoste para você e uma quinta-feira cheia de amor e de esperança assim seja. Amém. 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 Amém.